Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu venho apresentar o meu trabalho de iniciação científica, a 28ª edição do CICUSP, sobre o perfil dos estudantes de graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo quanto ao uso da internet e das tecnologias da informação e da comunicação, as TICS. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Anistela Haddad e foi submetido no edital PUB 2019-2020. Há muitas gerações, o ensino universitário tem se baseado na aprendizagem passiva, com aulas predominantemente positivas. Esse cenário tem mudado de um tempo para cada devido a dois principais motivos, a disseminação e a democratização do acesso à internet e às tecnologias da informação e da comunicação, bem como as novas gerações de estudantes que são nativas e digitais. Isso tudo contribui para uma aprendizagem ativa, que dá muito espaço à pedagogia construtivista, que é amplamente utilizada na elaboração de recursos educacionais digitais, adaptando-se cada vez mais à tendência de informatização da educação. No entanto, não basta apenas saber que os estudantes são nativos digitais, é preciso também conhecer qual é o perfil dos estudantes de graduação quanto ao uso da internet e o acesso às TICS. Então, com os objetivos deste trabalho, temos analisar o perfil atual dos estudantes de graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, a FAUSP, quanto ao uso da internet e das TICS, investigar as atividades realizadas por esses estudantes da internet com finalidade educacional e analisar a percepção dos estudantes de graduação da FAUSP quanto à confiabilidade e a utilidade dos conteúdos educacionais encontrados na internet. Este estudo tem aprovação ética emitida pelo Conselho de Ética em Pesquisa da FAUSP. Para a coleta de dados, foi desenvolvido um questionário no Google Forms, tendo como referência os questionários utilizados pelas pesquisas TIC Kids Online e TIC Educação realizadas pelo Comitê de Estudo da Internet do Brasil, bem como a pesquisa UCF Mobile Survey, realizada pela University of Central Florida. O questionário foi aplicado no formato CASI, em uma amostra representativa de 128 estudantes de graduação da FAUSP, convidados de forma voluntária. A análise estatística dos dados foi realizada pelo software Microsoft Office Excel. Então, começando pela caracterização da amostra, nós temos uma predominância de mulheres na faixa etária de 20 aos 22 anos do período integral de graduação da FAUSP. Quanto ao ano que está no curso, não houve diferença significativa. Quando perguntado sobre acesso à internet em casa, 100% dos estudantes disseram ter. Quando perguntado sobre a qualidade da conexão à internet em casa, a maioria dos estudantes tem uma percepção positiva da qualidade, sendo que 18% consideram muito boa e 53,1% considera boa. Nenhum estudante considerou a internet em casa como muito ruim e apenas 4,7% consideraram como ruim. Quando perguntado se a casa é o principal local de acesso à internet, 96,9% dos estudantes disseram que sim, enquanto 3,1% disseram que não e marcaram outras opções, como centros públicos de acesso gratuito e até a própria faculdade. Quanto à posse de dispositivos TIC, o telefone celular e o notebook saem na frente. 99,2% dos estudantes disseram ter um telefone celular e 90,6% disseram ter um notebook. Quando perguntado se acessam a internet por esses dispositivos, 97,7% dos estudantes que têm um telefone celular disseram que acessam a internet por ele e 96,5% dos que têm um notebook acessam a internet por ele. Quando perguntado se é o principal dispositivo de acesso à internet, 72,8% dos estudantes que têm um telefone celular e acessam a internet por ele disseram que sim, o telefone celular é o principal dispositivo de acesso à internet. Enquanto apenas 27,6% dos que têm um notebook e acessam a internet por ele disseram que esse é o principal dispositivo de acesso à internet. Quanto ao tipo de conexão utilizado no telefone celular, 83,6% dos estudantes disseram acessar a internet tanto por Wi-Fi quanto por 3G ou 4G. Quanto ao sistema operacional móvel, não houve diferença significativa, sendo que 48,4% dos estudantes têm um telefone que funciona à base de iOS, enquanto 50,8% têm um telefone que funciona à base de Android. Quanto ao tipo de aplicação mobile mais utilizada, as mídias sociais saem na frente com 74,2%, seguidas das plataformas de streaming como YouTube, Netflix, com 17,2%. Quanto à frequência de acesso à internet, 98,4% dos estudantes disseram acessar mais de uma vez por dia. Quando perguntados se já fizeram um curso EAD, 57% dos estudantes disseram que sim e 43% disseram que não. Quando perguntados se pesquisam na internet para realizar trabalhos ou estudar para a faculdade, 61,7% dos estudantes disseram que sempre, enquanto 29,7% disseram que quase sempre. É importante ressaltar que nenhum estudante disse que nunca faz esse tipo de pesquisa na internet para estudar ou realizar trabalhos na faculdade. Quando perguntados sobre as plataformas utilizadas para esse tipo de pesquisa, as bases de dados saem na frente com 93,8%, acompanhada depois do YouTube, com 59,4%, e dos sites ou blogs, com 59,4% também. É interessante pensar que, apesar das mídias sociais serem o tipo de aplicação mobile mais utilizada pelos estudantes, elas não se configuram como uma plataforma utilizada para pesquisa com fins educacionais. Quando perguntados sobre atividades realizadas pelos professores, com o uso da internet e das tecnologias da informação e da comunicação, 81,3% gosta quando os professores recomendam websites e ou canais confiáveis para estudar. 82,8% gosta quando os professores disponibilizam vídeos sobre o conteúdo da disciplina. 57,8% quando utilizam Moodle ou USP ou Teleodontologia FAUSP. E 48,4% quando utilizam aplicativos e os jogos com finalidade educacional. É importante ressaltar que nenhum estudante foi indiferente ao assunto e apenas um estudante disse não gostar de nenhuma das alternativas citadas. Quando perguntados sobre a utilidade e a confiabilidade de recursos educacionais encontrados na internet, 79% dos estudantes disseram considerar úteis esses recursos. No entanto, quando perguntados sobre a confiabilidade, apenas 50% considera eles confiáveis, sendo que 32% dos estudantes não soube responder. Para concluir, os estudantes de graduação da FAUSP, no geral, eles têm acesso absoluto à internet de qualidade em casa, por mais de um dispositivo TIC, ainda que haja a preferência expressiva pelo uso do telefone celular. A grande maioria dos estudantes de graduação da FAUSP consideram o uso da internet e das TICs com finalidade educacional bastante útil. No entanto, quando perguntados sobre a confiabilidade desses recursos, é necessário ressaltar que 32% não sabe responder, o que pode explicar também a alta prevalência de estudantes que gostam quando os próprios professores recomendam websites e ou canais confiáveis ou disponibilizam vídeos sobre o conteúdo da disciplina. Essa foi a minha apresentação. Obrigado por assistirem.